e aí e aqui nessa parte e a flauta do vento em cima da montanha aqui temos a flauta do vento e fica bem do lado do campanho e aí e aí e agora nessa parte daqui abaixo aqui desse monumento de pedra vamos dizer assim a gente vai ter essa flauta do vento aqui vamos ter a flauta do vento aqui nesse ponto vamos ter a flauta do vento ela tá aqui nessa parte aqui nesse ponto a gente vai ter mais uma flauta do vento nesse ponto vamos ter outra flauta do vento nesse ponto teremos a flauta do vento aqui nesse ponto vamos ter a flauta do vento nesse ponto tem a flauta do vento ficando bem no topo dessa montanha aqui teremos mais uma flauta do vento aqui teremos mais uma flauta do vento e agora vamos vir para cá para essa localização queridos que teremos a flauta do vento bem aqui aqui no topo do vento 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 aqui no topo do vento